Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área e agora eu trago pra vocês o trailer de lançamento do Fallout 4 E olha, ele tá épico demais, tem muitas cenas de gameplay, eu fiquei mais ansioso ainda pra jogar o game depois de assistir o trailer Me diz se você também não vai ficar, confere aí o vídeo, até mais, valeu e tchau Tudo pode mudar em um instante, se você estiver pronto Esse não foi o mundo que eu queria, mas foi o que eu me encontrei Essa vez eu estou pronto, porque eu sei que a guerra A guerra nunca muda Eu tenho uma pergunta A questão, a única pergunta que importa Você vai risco sua vida por seu amigo, mesmo se esse homem é um Synth? Dentro da comunidade, há um câncer, conhecido como o Instituto Uma maligna growth, que precisa ser cortada antes de infectar a surface Eles são o real inimigo, não os Raiders, não os Super Mutants Não nem os ferramentos aqui em Diamond City Não peguei! Eu sinto, eu não sou um Synth, por Deus, eu sou a família Isso é ridículo Eu quero a verdade, McDonough Eu quero a verdade, McDonough Eu quero a verdade, McDonough A verdade, McDonough Proteste a gente, com uma hora de permite O momento de verificar Nós decidimos o nosso futuro You're a man out of time, but Paul's not lost. This campaign will be costly, but in the end, we will be saving humankind from its worst enemy, itself. So where is it, huh? This institute. How do I get there? Haven't you been paying attention? You don't find the institute. The institute finds you. Let's go, boy. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go.